Olá Augusto, olá a todos que acompanham o nosso jornalismo Rota da Notícia A nossa equipe está na Avenida João Fraga Brandão Onde através de denúncias, a nossa equipe recebendo informações que existe um homem assediando as mulheres aqui na Avenida Elisete Matos, que é moradora do bairro Jacobina 4, trafega todos os dias na Avenida indo para o seu trabalho O que nós estamos precisando aqui realmente é de segurança, né Elisete? É, de segurança. Que a polícia passe sempre por aqui, pela Avenida, pela manhã e assim já tardezinha de seis em diante Você já esteve sabendo de algum caso que esse cara assediou alguma mulher por aqui? Já, a minha colega de trabalho Que perigo então, né? Precisamos então que tomem alguma providência em relação a isso É, que tomem providência. Mas assim, eu já fiquei sabendo que ele já foi preso Aí, no outro dia já soltaram E aí, como é que fica a segurança das mulheres? E continua solto na rua? E continua solto na rua Você já foi vítima de alguma sede desse rapaz? Não, assim, não Mas, é... Quando eu passei, ele estava aqui dentro do rio Mas ele não disse nada comigo, não Ele fica dentro do rio também? Isso, é. Ele fica aqui dentro do rio Qual a pena que você daria para um homem que faz isso com as mulheres? É, cadeia Preso Ficasse lá pelo menos uns... Uns cinco anos aí, para ver se ele aprende Pois é, a revolta causa também nas mulheres E com os homens, com os pais de família, né? Que quem tem sua esposa, sua filha, enfim Até você que não tem, não seja pai de família Causa uma revolta sobre a situação que está acontecendo Na Avenida João Fraga Brandão É, isso é verdade Para quem tem suas filhas, né? Que esse horário vem até do colégio Faz caminhada também E aí, como é que faz a segurança delas, né? Com esse elemento Obrigado, ouviu? Com imagens de Luiz Jesus Otto Moreno Para a Rota da Notícia Com a Rota da Notícia Com a Rota da Notícia